Quanto mais tu fonges, mais te quero Dez e mais de ser a minha sombra E toda noite e dia, pelo meu amor sincero Os passos que acompanho a cada instante Meu entusiasmo não adoro Meu entusiasmo agora delirante Eu sei que tu me foges Mesmo assim não desespero Se é grande a minha dor É maior meu amor A indiferença do teu coração É recompensa da minha paixão Tu sempre a me fugir E eu sempre a te querer A viver sem amor É melhor não viver É melhor não viver Meu entusiasmo não adoro Meu entusiasmo agora delirante Eu sei que tu me foges Mesmo assim não desespero Se é grande a minha dor É maior meu amor Eu sei que tu me foges Eu sei que tu me foges Eu sei que teu Obrigado.